A noite começou agitada ao som da banda salesiana Meninos de Dom Bosco. Os jovens de São João del Rey, cidade vizinha de Tiradentes, deram um show para agradar todos os gostos. Dos clássicos da MPB, as batidas do funk. Na sequência, a apresentação de Sérgio Pererê comandou a abertura da 16ª Mostra de Cinema de Tiradentes. O valioso é que a gente tem várias imagens feitas de modo independente desse Brasil. Não pensando só o local, mas pensando como que o mundo atravessa esse local. Então tem um efeito muito importante da gente tentar entender também que a gente agora não tem mais um centro. Não é um centro mais irradiador de ideias. As ideias, elas se contaminam a partir dos lugares em que elas chegam e que elas se projetam. Então isso foi uma coisa que a gente já tinha visto há alguns anos acontecer. Foi um fenômeno progressivo dentro da seleção. E neste ano a gente resolveu, de fato, chamar a atenção e enfocá-lo. Aqui é o espaço para a expressão da cultura e do pensamento jovem. A marca do cinema brasileiro atual. É um dos raros locais em que existe a possibilidade de convergência de pessoas interessadas em ver, sentir, refletir cinema. Consolidada como uma das mais importantes plataformas de lançamento do cinema brasileiro independente, a Mostra inaugura o calendário audiovisual do país em 2013. 131 produções de diversos estados, entre longas e curtas metragens, são exibidos em sessões diárias. Nas oficinas e debates, durante os nove dias de Mostra, dá para aprender e discutir cinema. E quem sabe no futuro, inscrever o próprio trabalho no festival, que abre as portas para novos olhares. Estruturas, que na verdade sempre reproduzir o centro, esse centro hegemônico. Só que o mundo hoje está diferente. A grande questão hoje não é mais câmara, é ideia. E essas ideias a gente vai encontrar onde? Na diferença. Essas ideias a gente vai encontrar na Amazônia, que tem uma coisa lá que é cotidiana, mas para mim é diferente. Então a tecnologia dá oportunidade justamente para a gente ver isso. E nesse sentido, a temática é uma temática muito integrativa. É um festival realmente um dos mais interessantes. Em primeiro lugar, porque não é um festival fechado a uma elite, mas é um festival para o povo e que tem uma interação muito grande entre os que expõem e os que assistem. Eu venho desde o ano de 2009 como espectador. Aqui sempre tem novidades e a cidade é muito charmosa, né? Tiradentes é puro charme. Parece que você está em qualquer lugar do mundo. Em 2001, eu participei com um curta-metragem, Calçadão Onde Tudo Acontece. E eu tive a honra dele ser exibido na praça, aqui no Largo das Forras. E desde então eu continuei vindo. Eu acho bacana porque você conhece outras coisas, vê outros filmes diferentes, que a gente não vai ver isso em casa. Aí que a gente tem a oportunidade de, todo dia, ver uma coisa nova. Aí você aproveita para trazer as crianças. Então elas gostam também? Gostam. Gostam. Não gostam, Gabi? Gostam. Ver filme? Gosto. Desenho? Gosto. Além de dar espaço para a divulgação, reconhecer o trabalho de quem faz parte dessa história. No ano passado, o ator premiado foi Celton Mello. Este ano, a homenageada é Simone Spoladori. Com apenas 33 anos e mais de 20 filmes no currículo, a atriz recebeu o Troféu Barroco. Convidamos os diretores Lúcia Murat e Gustavo Galvão para fazer a entrega do Troféu Barroco, a atriz Simone Spoladori. Este prêmio, acho que eu divido ele com todos os diretores e atores também que fizeram comigo esses filmes, que acreditam num cinema autoral, independente, que está criando novos caminhos, que está buscando se comunicar com o público de maneira diferente, não valorizando o público e deixando ele experimentar, mostrando novos universos. E eu divido esse prêmio com essa homenagem, com todos esses diretores. Uma festa para o cinema e para a cidade. No sábado, dia 19 de janeiro, Tiradentes completou 295 anos. A comemoração começou logo pela manhã, com um bolo de 7 metros de comprimento. Na receita, muitos pacotes de farinha, mas também muita alegria, que continuou com o cortejo das artes, caminhando pelas ruas da cidade, que guarda as marcas do passado e que hoje aparece como um dos berços da sétima arte brasileira. Para a nossa cidade, para os tiradentinos, é uma oportunidade de estar tendo apresentações de filmes do Brasil inteiro. É importante para a lazer também. E para a economia nossa é muito importante, porque durante 10 dias você enche a cidade, enche as pousadas, os restaurantes, tem vários serviços temporários que são criados. Então, isso é muito importante. E além de a gente estar divulgando a cidade para o Brasil inteiro, e além de ter uma das histórias mais lindas do Brasil, que saiu daqui, o sonho da liberdade. Então, assim, nós todos que estamos vivendo nessa cidade, além de eles terem deixado uma cidade linda como essa para a gente, deixou toda essa história. E nós temos a responsabilidade agora de poder plantar a nossa história para que daqui a 100 anos também estejam lembrando da gente. Legenda Adriana Zanotto